Olá, muito bom dia amigos, o AgroLink News já está no ar, manhã de quarta-feira, hoje dia 4 de agosto de 2021 e nós estamos abrindo mais uma edição do nosso podcast diário do agronegócio. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos falar sobre os impactos que o frio intenso das últimas semanas trouxe para o cultivo do trigo. Vamos ainda falar sobre os investimentos do governo de Santa Catarina na agricultura familiar, destacar o mercado de suínos, trazer as cotações de mercado, atualizar a previsão do tempo, tudo isso e muito mais. Em agrolink.com.br você fica por dentro de todas as notícias que movimentam o setor do agronegócio. Trago aqui as principais manchetes desta quarta-feira, as viadas também afetaram os preços no mercado, os preços da batata subiram expressivamente nos últimos dias em função das perdas causadas pelo fenômeno. Já no Rio Grande do Sul, a preocupação com o frio evitou os prejuízos nas lavouras de tabaco. A maioria dos fumicultores optou por atrasar o transplante das mudas. Sobre irrigação, a irrigação quer aumentar a produção em menos área. Propriedades serão inseridas no perímetro irrigado Manuel Alves, isso no sudeste do Tocantins. Também há notícia no Agrolink que as importações de fertilizantes dobraram nos últimos seis ciclos agrícolas. O Brasil importa cerca de 85% dos fertilizantes que usa e as cotações do algodão também romperam a barreira dos 90 dólares. A sustentação dos preços no mercado está atrelada aos baixos estoques mundiais. Estas e outras notícias você encontra lá em agrolink.com.br. Passe no nosso site e saiba tudo o que está acontecendo no agronegócio nacional e internacional. Agora, eu convido a todos para ouvirem um recado do nosso grande parceiro, o Cicred. Produtor Rural. Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Cicred. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Cicred. Aqui o agronegócio rende um mundo melhor. Esta é a força do Cicred aqui dentro do Agrolink News e a gente abre o programa de hoje acionando a reportagem. É que o frio intenso e as geadas registradas nas últimas semanas impactaram diretamente na cultura do trigo. Os detalhes a gente confere agora com a Aline Merladete, direto do Agrolink. Muito bom dia, Aline. Oi, Rivas. Bom dia. Em função das baixas temperaturas registradas na última semana, a cultura do trigo foi duramente afetada no Brasil. As geadas causaram perdas em parte das lavouras do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, especialmente as que estão em estágio de desenvolvimento mais avançado, quando são mais vulneráveis ao frio intenso. Segundo os colaboradores do CPEA, as condições climáticas nos próximos dois meses devem ser fundamentais para se calcular a produção nacional, uma vez que a maior parte das lavouras ainda estava nas fases iniciais. Conforme o levantamento preliminar, as geadas e a retração de produtores mantiveram os valores do cereal em alta no mercado de balcão e disponível, mesmo com a desvalorização do dólar. Além das lavouras de trigo, a frente fria também prejudicou as pastagens e a cultura do milho. Mais informações sobre os impactos do clima no agro-nacional podem ser conferidas no portal AgroLink. Aline Merladete para o portal AgroLink. Muito obrigado pelas informações. A gente muda o tema agora para falarmos sobre a suinocultura. Os preços do mercado encerraram firmes na segunda quinzena de julho, com altas de mais de 5%. O analista da Scott Consultoria, Rafael Suzuki, analisou para a gente esse atual cenário. O mercado da carne suína seguiu firme nas frases paulistas, mesmo durante a segunda quinzena, período que normalmente é marcado por uma pressão baixíssima. Com a virada da primeira quinzena de julho, o suíno terminado na grange, que era negociado em R$128,00 a roubo, passou para R$135,00 ao final do mês, que após reajuste, restou alta de 5,4%. No mercado atacadista, foi observado cenário semelhante, no qual a carcaça suína subiu de R$9,70 o fio para R$10,20 nesse período, reajuste positivo de 5,1%. Além do consumo interno aquecido, outro fator que tem sustentado essa firmeza no mercado é a exportação. Com uma média diária de volume exportada de 3.931,9 toneladas por dia, negociada em R$2.517,20, de dólares a tonelada, houve um aumento ínfimo de 0,2% em relação ao volume, considerando o período em 2020, mas um aumento expressivo de 18,6% em relação ao preço pago pela tonelada. Com a virada do mês e recebimento dos salários, fim do período de férias para a parte dos consumidores, exportações que devem seguir aquecidas, no curto prazo é esperado que o mercado siga firme. Mas a atenção deve ser dada aos custos de produção, que segue também em alta devido aos custos de alimentação, uma vez que condições climáticas adversas têm refletido nas altas dos preços de diversos insumos. Este, então, o analista da Scott Consultoria, Rafael Suzuki, a gente segue em frente agora para atualizarmos a previsão do tempo. No portal agrolinq.com, toda a previsão completa chega agora com o Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Estamos sob uma condição muito típica do mês de agosto. Temos uma ampla área de alta pressão na parcela mais central do país que impede a formação de nuvens carregadas e também acaba impedindo a chegada de umidade e a aproximação de frentes frias sobre o país. Além disso, favorece a descendência do ar seco das partes mais altas da atmosfera para a superfície. E o resultado dessa combinação é o tempo extremamente seco, de céu limpo e sem chances para chuvas, contribuindo para uma tarde de temperaturas mais elevadas ao sul do Amazonas, Rondônia, norte do Mato Grosso, Tocantins e Goiás. E os índices de umidade relativa do ar poderão atingir níveis críticos, próximos dos 10% entre o norte do Mato Grosso, sul do Pará, Goiás e Tocantins. E em todo o centro-oeste, os índices também poderão ficar abaixo dos 20%, muito distante dos 60%, que é o ideal. Mas, em contraste com as temperaturas mais elevadas na metade norte do país, na metade sul e leste, o amanhecer desta quarta será com temperaturas amenas. O frio persiste na região sul e com o céu limpo, vento calmo e temperaturas baixas, podemos, mais uma vez, ter o registro de geadas nesta manhã. Sobretudo nas áreas mais altas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, metade leste do Paraná e também nas áreas próximas a Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais. Pois bem, Lucas, no quesito chuvas, seguimos com este padrão do interior muito seco e os volumes concentrados na faixa litorânea, especialmente do nordeste e também ao extremo norte do país. Fico por aqui e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas. Muito obrigado pelas informações. Está aí, portanto, a previsão do tempo em agrolink.com.br. Reforço, você fica por dentro de toda a previsão do tempo detalhada no Brasil. Seguindo em frente, a gente destaca agora o debate sobre a energia limpa. O tema foi abordado agora, nesta semana, durante o 20º Congresso Brasileiro do Agronegócio. E durante o evento, a presidente adjunta da Neoenergia, Solange Ribeiro, ressaltou a capacidade que o Brasil tem de ser pioneiro no uso de fontes de energia renováveis. Quando falamos agora de mudanças climáticas, dessa questão do clima, essa é uma pauta que está na agenda de todos nós, do governo, das empresas. A iniciativa privada, não diferentemente do resto do mundo, tem tido o seu papel de protagonismo bastante importante para isso. E qual a forma melhor, mundo afora, que tenha acontecido para se eletrificar, para descarbonizar? É exatamente eletrificando a economia. E, nisso, o Brasil tem uma tremenda vantagem. 80% da nossa matriz energética é renovável, comparando com 30% do resto do mundo. Nós partimos, então, com a produção de energia, que tem uma participação muito pequena na produção de carbono. E, efetivamente, temos um grande potencial para crescer. O país, como dizia Jorge Benjó, é abençoado por Deus. Tem água, sol, vento, tem cana-de-açúcar, como colocado agora. Isso tudo traz um tremendo diferencial. Eu tenho dito, inclusive, que esse é um diferencial para o produto brasileiro também. Porque qualquer produto fabricado no Brasil, ele é feito com 80% de energia renovável. Isso não acontece no resto do mundo. Talvez uma inserção brasileira, em termos de baixo carbono, com a pegada de baixo carbono, vem exatamente do setor de energia, que proporciona essa oportunidade da produção de fontes renováveis. Boa informação vindo do campo. Nós viramos a pauta novamente e saímos da produção de energia renovável para falarmos sobre agricultura familiar. É que o governo de Santa Catarina lançou, nesta semana, a ação Década da Agricultura Familiar. A proposta faz parte do Plano de Ação Global de Combate à Fome, que é liderado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. O programa da entidade internacional pretende focar até 2028 em ações de melhoria e bem-estar de lares e comunidades da agricultura familiar. Através deste plano, a FAO pretende incentivar também a sustentabilidade e, através da agricultura familiar, minimizar as mudanças climáticas. O secretário da Agricultura de Santa Catarina, Altair Silva, ressaltou a importância econômica da agricultura familiar. É a atividade que mais gera emprego em Santa Catarina. Mais de 183 mil famílias vivem da atividade do campo, do agronegócio, da agricultura e participando ativamente em conjunto com as suas famílias. Por isso, nós denominamos agricultura familiar. As entidades que fazem parte desse processo, também, seguindo as orientações que a ONU estabelece para os próximos 10 anos e como a agricultura familiar em todo o mundo deve caminhar, é também um momento para a gente celebrar a força da agricultura familiar em Santa Catarina. Repito mais uma vez, a atividade que mais gera emprego e sustenta as cadeias produtivas a seguir, que continuam gerando empregos na cidade e também fazem todo o elo da produção em escala que permite o estado de Santa Catarina ser um grande exportador. A agricultura é uma das atividades fundamentais para a economia catarinense, olha só, com um VBP de mais de 40 bilhões de reais. Reta final do AgroLink News de hoje, nós atualizamos os indicadores do arroz. Saca de 50 quilos do arroz irrigado em casca, sendo vendido nesta quarta-feira, a R$ 79,05 em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Em Paranavaí, no Paraná, R$ 75,99. Em Uruguaiana, Rio Grande do Sul também, R$ 75,55. É o indicador do arroz nesta quarta-feira. Já em Turvo, Santa Catarina, R$ 74,05. É a saca de 50 quilos do grão. Com estas atualizações, hoje, do Mercado do Arroz, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma ótima quarta-feira a todos. Amanhã, nós temos um novo encontro marcado. Até lá!